Olá, tudo bem com vocês? Veremos como resolver esse estudo de caso pelo método AHP. Aqui utilizaremos o software Excel com as suas respectivas funções já direcionadas para o método AHP. Nós vimos na aula que temos aqui qual é o primeiro nível da árvore hierárquica, seleção de usina de força, usina elétrica. Para tal, temos quatro critérios. A taxa interna de retorno, o prazo, riscos ambientais e, por fim, a confiabilidade no fornecimento de energia. E no último nível da nossa árvore hierárquica, temos três alternativas, que é a termoelétrica a gás, a hidrelétrica e, por fim, a usina nuclear. Então, agora, vamos para o Excel? Já deixei programado aqui para a gente as matrizes que iremos trabalhar. O primeiro passo para usar o método AHP, que eu já expliquei em aula, é julgar os critérios. Lembrando que a matriz é recíproca e, seguindo a escala fundamental de Saat, 1977, ela vai de 1 a 9, sendo 1 igual a importante e 9 extremamente importante. Então, eu vou julgar a TIR em relação ao prazo. Falando no julgamento da ótica do investidor. Então, a TIR, para mim, sei lá, 3 vezes mais importante que o prazo. A TIR, também 3 vezes mais importante que o risco. E TIR de confiabilidade, para mim, tem a mesma importância. Ah, detalhe. Vamos pegar isso aqui, pessoal. Vamos aqui em formatar célula e colocar no formato de fração, tá? Por que disso? Eu expliquei que a matriz é recíproca. Os elementos que estão abaixo da diagonal principal, é exatamente o inverso dos elementos que estão acima. Então, como é que ficaria aqui? Igual ao inverso. Um que divide isso aqui. Um que divide esse. E vai dar 1, tá? Agora, eu jogarei prazo em relação ao risco. Pra mim, o prazo também é 3 vezes mais importante. E o prazo tem igual importância para mim em relação à confiabilidade. Calculando o inverso, tá? Rapidamente. O risco em relação à confiabilidade. Pra mim, a confiabilidade é mais importante que o risco. Perfeito. Já fiz meu julgamento. Como é que eu calculo o alto doutor? É pela média geométrica das linhas. Já fiz aqui. Agora, vamos somar. Vamos somar. Eu somei aqui. E vou deixar no formato número, tá? E agora, como que eu calculo o alto doutor normalizado? Pego esse valor aqui da média geométrica e divido pela soma. F4 pra travar essa soma. Vou arrastar. Coloquei tudo em percentual. Lembrando que no alto doutor normalizado, pessoal, isso é importante. A soma sempre será igual a 100%. E que eu olho aqui. Pra mim, a tira é o critério mais importante. Seguido pela confiabilidade. Depois o prazo. E por fim, isso. Bom, será que o julgamento tá coerente? Vamos copular agora o nosso alto valor. Igual matriz ponto multi. Pego o valor da soma aqui das colunas. Percebam que eu não vou pegar o alto vetor. Ponto em vir. E vamos multiplicar, detalhe, pelo alto vetor normalizado. Encontrei 4 vírgula de 18. Agora, nós temos que calcular o índice de coerência e a razão de coerência. O que é o índice de coerência? Vai ser igual ao nosso alto valor, menos n, que é a dimensão da matriz, que é 4. Dividir por n menos 1. 4 menos 1. Agora eu pegarei esse índice de consistência, tá? E vou dividir pelo índice randômico, que é o índice tabelado. Uma matriz 4 por 4 vale 0,89. Colocando todo mundo aqui em presentar, né, tá? Para quem há tempo. O que nós temos agora? O que significa esse valor de 6,8? Que o meu julgamento está apenas 6,8% incoerente. Até 20% é aceitável. Então agora, vou pegar essa informação do vetor decisão e vou alimentar a nossa matriz de decisão. Aqui. Colar especial. Transpor. Colar valores. Pronto. Bom, voltando aqui para a planilha 1, agora vamos avaliar as alternativas sobre a ótica do critério TIR, taxa interna de retorno. A rentabilidade. Como o TIR é o tipo, quanto maior a TIR, melhor, o que nós faremos? Vamos somar. SOMEI. Agora eu vou normalizar. Igual. Cada valor individual dividido pela soma. Nesse critério, a alternativa mais importante é a hidrelétrica. Vamos agora alimentar a nossa matriz de decisão. Perfeito. Bom, prazo. Prazo, quanto menor o prazo, melhor. Então, é uma razão inversamente proporcional. Primeiramente, nós vamos harmonizar para depois normalizar. Então, vamos aqui somar. SOMEI. Agora eu vou pegar o valor da soma, vou travar, e vou dividir pelos prazos. Isso é a nossa harmonização. SOMEI. E agora eu vou normalizar. Cada valor individual, dividido agora por essa soma. Vou travar a soma, vou lhe arrastar. Qual é a lógica que o menor tempo de conclusão tem o maior peso? E foi o que aconteceu. Vamos pegar essa informação e alimentar a nossa matriz de decisão. Pronto. Agora eu vou para o próximo critério. O nosso próximo critério, eu vou pegar aqui confiabilidade, também do tipo, quanto maior, melhor. Então, basta eu normalizar direto. Como é que eu faço essa normalização? SOMO aqui. Pego cada elemento dessa soma, cada elemento que formou a soma, e divido pelo valor da soma. Vou travar a soma, lógico, o maior valor de confiabilidade tem que ter maior peso, e vou alimentar a minha matriz. Prontinho. Agora, pessoal, nós temos que o risco. Ao voltar aqui, ele fala que o risco da termo é baixo, da ídolo é médio, e da nucleo é muito alto. Então, quando vocês forem fazer o julgamento, eu tenho que levar em consideração essas variáveis linguísticas, tá? Vamos lá. Deixa eu preencher aqui, tá? Importante, já colocar tudo em formato de, essa parte aqui em formato de fração, ou uma parcela de fração, fica mais fácil pra você ver. Então, a termo em relação a ídolo. A termo tem um risco baixo, tá? Ela tem que ser mais importante, porque três vezes mais importante que a ídolo. E a termo, pra mim, quatro vezes mais importante. Aqui vai ser o inverso. A ídolo em relação ao nuclear, vou colocar que também é três vezes mais importante. Ok? Agora é fazer a mesma coisa. Calcular o alto vetor, o alto vetor normalizado, alto vetor, e alto vetor normalizado. Igual média geométrica. Pegamos aqui todo um 1. Vamos somar agora. Vamos agora normalizar. Então, qual que foi o meu pensamento? Que o maior, que é a termo por ser de risco menor, pra mim tem que ter o maior peso, que é o que eu fiz. Vamos agora calcular o alto valor. Igual matriz ponto mult, tá, pessoal? Pegamos essa soma e multiplicamos pelo alto vetor normalizado. Encontrei 3,07. Agora vamos calcular o IC, que vai ser igual a esse alto valor, menos 3, que é a dimensão da matriz, por 3 menos 1. Agora a razão de coerência é igual o IC dividido por 0,52, que é o índice randômico da matriz 3 por 3. Encontrei aqui exatamente 7,07%. Estou dentro da faixa de incoerência. Portanto, o meu julgamento está ok. Vou dar um CTRL C aqui e vou alimentar com a informação de risco. Pessoal, está pronta a nossa matriz. Agora falta encontrar o vetor de decisão. Como é que eu faço isso? Igual somar produto. Pego essa linha aqui, ponto e vírgula. A linha do vetor, dos critérios, perdão, vai ser constante. F4 para travar. Agora eu posso arrastar. E eu posso agora tomar uma decisão com base no ranqueamento. Em primeiro lugar, a termo é a campeã. Em segundo lugar, ficou a hidrelétrica. E em último lugar, para mim, ficou a nuclear. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.